Informa o repórter S em edição extraordinária e atenção, atenção Rio, o Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das forças expedicionárias brasileiras. Informou o repórter S o testemunho ocular da história. Esta é a Rádio Aure Verde, a voz da verdade. A emissora da FEB, em transmissão especial para o gáudio do pracinha brasileiro. Como os voluntários da Pátria da Guerra do Paraguai, expedicionários não sabem por que nem para que lutam. FEB recebe dos americanos uniformes furados a bala e fuzis da Primeira Guerra Mundial. Doença venérea faz mais estragos na tropa brasileira do que o bombardeio nazista. Pracinhas desmontam o caminhão do exército aliado para vender o motor. FAB bombardeia Berlim e provoca grandes estragos na adega do Führer. Pracinha troca feijoada em lata por duas shotas anapolitanas. Bom fogo da artilharia da FEB inaugura cemitério de Pistoia antes da hora. Pracinha flagrada em Montésia entubando brachola de cabo norte-americano. Americanos extraem 17 mil dentes dos pracinhas, deixando a FEB banguela. Pracinha flagrada em Montésia entubando brachola em Montésia entubando brachola em Montésia entubando brachola. Pracinha flagrada em Montésia entubando brachola. O simplement estаю com uma nova corridação, e está na época dela. Pisto, dizem! Pracinha colada em Montésia inteira. Corre, corre! Aí vem o Febe! Como tá no pé? Esses brasileiros, ninguém segura. Com esses bravos bracinhas, só fugindo. Esta é a Rádio Auriverde, a voz da verdade. A emissora da Febe, em transmissão especial para o Gaudio do Pracinha Brasileiro.